Sim senhora, vamos começar com a banda residente, não nos importávamos nada que isso fosse para dar, não é? Nada, ui, 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 havia de ser linda. O tema chama-se Caloeira Bonita. E aí estão eles, os UHF! Bonita, és bonita, e entraste na minha vida. Quem és tu, flor do desejo, vinda do santo, figura de anjo. Caloeira vem passar Uma noite de folia Pelos bares celebrar Vamos ver nascer o dia Caloeira bonita Caloeira bonita Quando te vi Aparecer Tudo parou E eu fiquei a tremer Ah, não aguento Mais uma hora O prof fala E eu quero ir-na embora Que a loira vai passar Uma noite de folia Uma noite de folia Que a loira bonita Que a loira bonita Que a loira bonita Que a loira bonita E entraste Na minha vida António Manuel Ribeiro Aqui connosco Obrigado, até já!